Pessoal, a Apple acabou de lançar mais uma atualização para o iOS 16, saiu agora o iOS 16.0.3 Essa atualização, como é .0.3, é uma versão de correção de bugs e também correção de segurança Mas eu vou contar para vocês o que mudou e já vou também deixar a minha opinião sincera sobre isso Será que você precisa atualizar? Será que vai mudar alguma coisa muito relevante para você? Então fica nesse vídeo, solta o like para a gente que é muito importante E já deixa nos comentários também qual é o seu iPhone, como está a bateria, etc Será que essa atualização aqui pode corrigir a bateria que não está tão boa assim? Vamos ver, hein? Galera, essa atualização é pequena e chegou para mim aqui no iPhone XR com 902 MB Eu vou dar um resumo de como que está o meu iPhone XR com o iOS 16 Aqui nele está o 16.0.2 por enquanto E vou falar para vocês que eu estou achando ele um pouco lento Já falei em outros vídeos aqui do canal No dia a dia, na hora de utilizar aqui a ferramenta buscar, né? Você quer pesquisar alguma coisa rapidinho no iPhone Como o iOS 16 é um pouco mais pesado Eu estou achando que o XR sofreu um pouquinho mais com essa atualização Do que, por exemplo, o iPhone 13 Pro No 13 Pro eu estou achando que a bateria já está ok A velocidade do smartphone está boa Porém, o XR eu não estou curtindo muito E vou tentar resetar ele do zero Agora, outra coisa importante Sabe aquele nível de bateria dentro do ícone aqui? Não vai chegar para o iPhone 11 Nem para o iPhone XR Nem iPhone 13 mini, 12 mini Nessa atualização agora A 16.0.3 não vai trazer essa informação dentro do ícone Vai ser a partir do iOS 16.1 E agora, Rodrigo, quando que chega esse 16.1? Provavelmente no final desse mês Ou no comecinho de novembro Deve lançar a 16.1 Já tem ela em versão beta Já está na versão 4 Porém, ainda falta um pouco para chegar à versão oficial Então, acreditamos que é na última semana de outubro Ou na primeira semana de novembro Então, nessa nova atualização 16.0.3 O que mudou? Eu vou contar para vocês É principalmente para o pessoal Que está com o iPhone da linha 14 Mas aí você pensa Ah, eu estou com 12, estou com 11 Então, eu não devo atualizar Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso Vou ler para vocês aqui Sobre atualização E falar o que eu vou fazer A Apple mesmo aqui diz Essa atualização fornece correções de erros E atualizações de segurança Importantes para o iPhone Incluindo as seguintes Então, até o momento A gente sabe que é uma atualização Para corrigir bugs Então, o primeiro ponto Pensa o seguinte Você aí com o seu iPhone Que não é o 14 Ou qualquer iPhone Que está já no iOS 16 Você por acaso Está tendo algum bug pertinente Alguma coisa A sua câmera está falhando Ou o seu áudio está falhando Alguma coisa desse tipo Então, eu recomendo muito Que você atualize Mas caso você aí esteja no iPhone 14 Aí, nesse caso Já é muito mais importante Que você atualize esse iPhone Dá uma olhada por quê Primeiro ponto aqui As notificações de ligações recebidas E apps Podiam ser entregues Com atraso Ou não entregues No iPhone 14 Pro E 14 Pro Max Então, não é o nosso caso aqui Então, por esse motivo aqui Eu não vejo motivo Para atualizar Vamos para o segundo ponto aqui O volume do microfone Podia ficar baixo Durante ligações telefônicas Por CarPlay Nos modelos de iPhone 14 Mais uma vez aqui Não é o nosso caso Acho que a maioria do pessoal Que está assistindo aqui Também não vai ser o caso Terceiro ponto Pode haver uma demora Para iniciar a câmera Ou alternar entre os modos No iPhone 14 Pro E 14 Pro Max Não é o nosso caso Mais um Agora essa daqui Pode ser mais pessoas Que estão tendo esse problema Ocorri uma falha Ao iniciar o e-mail Depois que recebia Um e-mail mal informado É isso Mal formado Galera Vamos lá Minha opinião agora Para vocês Eu estou aqui na 16.0.2 Falei para vocês Que logo logo Vai sair o 16.1 Não estou tendo Grandes bugs Está bem tranquilo Então, por exemplo No iPhone 13 Pro Eu vou atualizar Para trazer conteúdo Para vocês Para tentar falar Como está essa versão Se tem alguma coisa De diferente Se tiver algo Muito bom Nessa versão É claro Que eu faço Um outro vídeo Falando que você Deve atualizar E etc Mas eu acho Que nesse caso Por exemplo O iPhone XR Que é um iPhone Um pouco mais antigo Que eu tenho aqui Eu não vou atualizar não Eu achei que Essa atualização Que está muito pequena E vai sair a 16.1 Logo logo Que realmente Vai trazer algumas novidades Vai trazer algumas melhorias Então eu acredito Que essa atualização É muito focada Para o iPhone 14 Então eu não vou atualizar O XR Deixe a opinião De vocês aí Vocês são do tipo Que atualizam Todas as atualizações Que aparecem Ou vocês são Daqueles tipos Que falam assim Ah não Essa eu não vou colocar não Porque parece Que não tem nada De diferente Parece que não vai mudar nada Então por que Que eu vou atualizar Então nesse caso Se eu fosse apenas Um usuário comum Eu não iria atualizar Ah Rodrigo Mas teve atualização De segurança Sim Se você for muito Preocupado com isso Atualiza Claro que sim Você tem todo o seu direito Mas eu não vou fazer Posso até estar errado De estar falando isso Para vocês Mas atualização Tão pequena A gente fica atualizando O iPhone Pode ser que Saúde da bateria Caia um pouco Então uma atualização Tão pequenininha Dessa Eu não vou fazer não Beleza? Então galera Não esquece não Solta aquele like Para a gente Mas que nem eu falei No 13 Pro Eu vou atualizar aqui Para trazer informações Para vocês Siga lá no Instagram Também Que a gente vai contando De uma forma mais rápida Lá também Até mais De uma forma mais rápida